Amigos do Portal JLC 24 horas, boa tarde. Gente, nós estamos aqui na rua Gabriel Ferreira, no finalzinho da rua, né? Deixa eu só mostrar pra vocês aqui, aqui ó, no final da rua, daqui não tem mais pra onde seguir. Porque agora há pouco um carro com a logomarca da construtora Jurema passou uma caçamba, né? Derrubando esses fios aqui que você tá vendo. Fio de energia da residência da dona Maria da Guia. Ela está sem energia na casa dela, né? Porque foi cortado aqui tudo pelo carro. E como dizia minha mãe, além do coice e o tombo, ela está sem energia por conta desse vacilo aí do motorista que não parou de passagem. A gente tá dizendo que foi eles porque conseguiram as imagens aqui. E ela tenta ligar pra Equatorial e só quem atende é aquela vozinha de computador que não resolve nada. Como foi esse problema, dona Maria da Guia? Boa tarde. Boa tarde, JC. Eu estava lá no meu quarto, minha filha trabalhando aqui no estúdio dela. Quando a gente ouviu o fogo pipoco, que eu corri pra ver, ele já estava fazendo a curva pra ir embora. Aí eu comecei a falar com ele, chamar ele de responsável, que ele não tinha visto porque que ele arribou a caçamba. Ele simplesmente ficou sorrindo da cara da gente, um velho, da cara de cachorro dentro do carro. Aí falei, falei, subi no caminhão, falei com ele. Aí minha filha levantou correndo e veio filmar ele. Porque as câmaras desligou. Aqui na minha casa tem câmaras. Só que na hora desligou as câmaras por causa que a energia cortou. E pegou fogo aqui. E tá com mais ou menos uns 40 minutos. Dois que eu ligo pra Eletrobras. Mas não consigo concluir a chamada de jeito nenhum. Vamos tentar mais uma vez ligar pra Equatorial? Vamos sim. Olha, ela vai tentar ligar aqui pra você ver como é a via cruz de alguém que precisa falar com a empresa Equatorial. Amigos da Equatorial que sempre acompanham o JC e estiverem vendo essa matéria, tenta agilizar essa situação aqui. Tá pegando, não tá pegando fogo agora, mas tava. Rua Gabriel, ainda teve esse detalhe, o circuito, né? É, com ar funcionado ligado, com tudo ligado. Vinte e oitenta e oito, São Borges. Rua Gabriel, o número vinte e oitenta e oito. Olá, eu sou a Clara, assistente virtual da Equatorial Piauí. Se você tiver em uma situação de risco à vida, como algum acidente, digite um. Mas para pedir qualquer outro serviço, é só me falar o que deseja. Entendi que é uma situação de risco à vida. Para te atender melhor, vou te transferir para um de meus colegas. Não transfere. Aguarde só um instante enquanto repasso a sua ligação. Olá, seja bem-vindo ao atendimento da Equatorial. Para sua segurança, essa ligação será gravada. 8200, manda um oi para mim lá. Você ligou para falar sobre falta de energia. Pois toma então. A vizinha também está sem energia aqui. Olha, tá acabando de receber aqui. Anota aí. Meu nome é Clara e o meu número. Já liguei esse número mais vezes. Bom, gente. Deixa eu ficar para vocês aqui. Liga, atende uma virtual que passa para outra virtual, que passa para outra virtual e haja virtual nisso. Mas, de real, só existe a necessidade do atendimento e a ausência desse atendimento. Então, só vou achar mais uma vez aqui. E um detalhe, não é só a residência aqui da dona da Guia, não. Nós acabamos de ouvir aqui a vizinha falando de que também lá na casa dela está... Aí também está sem energia, né? O quarteirão todo. Rapaz, é complicado. Só com a robô? É, é o mesmo carro. Meu pai do céu. A gente pode chegar até aí, professora? Rapidinho? Pode chegar até aí perto rapidinho? Está mal vivo. Rapidinho, Bequim. Bom, eu vou ver onde está a vizinha, porque é o seguinte. A gente pensava, a princípio, que era só a casa da dona da Guia, onde o filho caiu, né? Mas, considerando que a vizinha aqui também está com problema. E a vizinha é entendida na área do direito, né? A gente sabe muito bem disso. A nossa amiga professora Cláudia, doutora Cláudia. Doutora, uma situação complicada, né? Que orientação? Ela acabou de perguntar, a dona da Guia, como proceder na hora dessa. Mas, como prejudicada que a senhora está sendo e como entendedora do direito, qual o melhor caminho no momento desse? Boa tarde. Boa tarde. Tem que ficar, tem que ligar, tem que aparecer algum responsável, né? Para poder enviar alguém da Equatorial para resolver essa questão. Por isso, eu estou aqui de cadeira de rodas, a vizinhança toda está sem energia. Rapaz, então o estrago foi maior do que a gente imaginava. E lá em casa, mas foi pior, Cláudia. Porque lá em casa, pipocou, deu fogo ali no fio. Rapaz. Deve ter queimado. E a... Também deu um pipoco, mas não sei se queimou alguma coisa. Mas não pegou fogo aqui não, lá em casa, pegou. Pegou fogo. Ali, olha. E a filha dela está trabalhando e o trabalho não está interrompido, mas está prejudicado. Está prejudicado. Está clínico, está no calor danado. Mãe, a gente fica com medo de perder também tudo que tem na geladeira. A situação é complicada. Também tem os outros eletrodomésticos. Eles têm que tomar a providência, porque esse negócio de botar um robô e não resolver, não adianta. É, quando eu ligar o WhatsApp pelo WhatsApp. A Moura já ligou o WhatsApp, já dá aquela ligação do WhatsApp também. Não funcionou também. Já loja em tudo. Deixa eu ver o que o povo está dizendo aqui, espera aí. A polícia mandou eu ir na delegacia abrir o B1 e eu vou, porque eu não consegui abrir o portão lá de casa. E a moto lá, a gente botou lá. Mano, o B2 está dizendo, é só o Jurema, só faz, ele está botando aqui, carregado. Está declarando, pessoal da PM aí, chegando. Bom, então está aí, gente. Dado o recado, amigo da Equatorial, coloque esse robôzinho aí para outra coisa, porque em emergência deveria ser um ser humano, para ter mais águia, entendeu? Então está aí, encerrando, vamos aguardar uma resposta pessoal da Equatorial para ver se ele resolve esse problema. E é claro, em relação ao pessoal da Jurema, tem imagens mostrando o carro, tá bom, pessoal? Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Então, a gente está sempre de quatro horas com vocês.